Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Rússia para participar da oitava cúpula do G20, o grupo das maiores economias mundiais. A presidenta chegou ao país na terça-feira. Acompanha o Dilma Rousseff nessa viagem os ministros da fazenda Guido Mantega e das relações exteriores Luiz Alberto Figueiredo. Você acompanha imagens do encontro da presidenta Dilma Rousseff com o presidente da China, Xi Jinping. Junto com o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul formam o BRICS, bloco que engloba economias emergentes. O grupo reúne 90% do produto bruto global, 80% do comércio mundial e dois terços da população do planeta. Os líderes do BRICS vão aproveitar a cúpula do G20 para se encontrar num evento paralelo. Dilma Rousseff também teve reunião bilateral com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Os dois países mantêm relações diplomáticas desde 1895 e desenvolvem projetos de cooperação técnica em países africanos na área agrícola e de TV digital. O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil no mundo. No ano passado, o comércio bilateral foi de mais de 15 bilhões de dólares. E logo após o encontro com o presidente chinês, Dilma Rousseff falou rapidamente com os jornalistas. Ela anunciou uma coletiva para amanhã após o término do encontro do G20. E aí a gente faz um balanço de tudo. É mais correto fazer isso. Aí eu falo das bilaterais, vou falar da reunião dos BRICS e vou falar do G20. Como para vocês é difícil entrar lá no segmento, a nossa proposta é que a gente se encontre no aeroporto. E aí vocês vão ter condição de a gente fazer um balanço de toda a reunião. Tá bom? Os chefes de estado e de governo do G20 vão se reunir em quatro sessões de trabalho. Estarão em debate temas como economia global e estabilidade financeira, criação de empregos, investimento e reformas estruturais. A repórter Daniela Almeida, nossa enviada especial, traz as informações. Os chefes de estado das maiores economias mundiais já chegaram a São Petersburgo, na Rússia, para participar da reunião do G20. Fazem parte do G20 19 países mais a União Europeia. Juntos, eles representam 90% do PIB mundial e 80% do comércio do mundo. O G20 foi criado em 1999, após sucessivas crises financeiras. Nos nove primeiros anos, integravam o grupo ministros de finanças e chefes dos bancos centrais. E desde 2008, os líderes internacionais participam das reuniões do grupo. Naquele ano, os líderes se encontraram em Washington, nos Estados Unidos. Em 2009, foram duas reuniões, uma em Londres e outra em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Em 2010, os chefes de estado estiveram em Toronto, no Canadá, e Seul, na Coreia do Sul. No ano seguinte, 2011, foi a vez de Cannes, na França. O último encontro foi na cidade de Los Cabos, no México, no ano passado. A nona cúpula está prevista para ocorrer no próximo ano na Austrália, que vai assumir a presidência do bloco. Esses encontros representam o principal momento para discutir assuntos relacionados à economia global e também à promoção da estabilidade financeira internacional. Entre os temas em debate neste ano estão a cooperação tributária, a criação de empregos, investimentos e reformas estruturais, além de combate à corrupção, crescimento e comércio. Esses países, todos sentados na mesma mesa, podem dialogar e construir funcionalmente elementos que permitam um prolongamento de um momento positivo da economia ou uma diminuição dos impactos negativos da crise. A agência e a imprensa internacional apontam que a reunião este ano se dá em um momento de grande tensão no mundo, quando está se avaliando o uso de força militar contra a Síria. Antes da abertura da cúpula do G20, nesta quinta-feira aqui na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com líderes do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com o Itamaraty, eles vão discutir formas de ampliar a cooperação financeira entre esses países, com a criação, por exemplo, de um banco próprio do bloco e de um fundo de reserva para socorrer um dos emergentes em caso de crise econômica. E ainda hoje, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia oficial de boas-vindas aos chefes de Estado do G20 e da primeira sessão com reunião de trabalho. A presidenta participa também de um jantar em homenagem aos líderes e às delegações do grupo, oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.